Fala Trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. Nesse vídeo eu quero te ensinar como você fazer uma análise de contexto de forma muito objetiva utilizando o próprio indicador do setup Mercopolo. O objetivo com esse vídeo é que você tenha um parâmetro para você utilizar como referência nas suas operações com o setup Mercopolo de forma semiautomática para que você possa fazer essa análise. Eu vou trazer dois vídeos, esse é o primeiro vídeo, onde eu vou te falar de uma forma muito simples, muito objetiva, muito legal de você entender a direção provável do mercado para você configurar dentro do setup Mercopolo. Conforme você sabe, o setup Mercopolo permite você operar tanto no modo automático que eu particularmente recomendo que você pense o setup Mercopolo no modo automático no gráfico de 4 horas, que é onde eu fiz uma excelente otimização dos parâmetros. Então que você pense no gráfico de 4 horas para operações. Porém, se você tiver interesse em operar de forma semiautomática, configurando o robô para operar todos os dias, fazendo uma análise de contexto e configurando o robô para operar dentro de uma direção que você determinar, portanto, esse vídeo vai te ajudar bastante. Eu quero te trazer um pouco dessa rotina, como você pode pensar o gerenciamento de risco de forma objetiva, de forma criteriosa e com isso ter um parâmetro bem estabelecido de como se comportar no mercado. Beleza? Bom, uma coisa muito importante que precisa ser dita. Eu recomendo que se você for fazer operações de day trade, que você, no modo semiautomático, o que é um modo semiautomático? Então, um pequeno parêntese aqui. É você analisar o contexto do mercado, se um mercado, um determinado ativo, um determinado par de moedas vai subir, se vai cair, você analisar. E de acordo com essa análise de contexto, você colocar o robô para operar apenas naquela direção. E assim o robô vai ignorar todos os demais sinais que aconteçam na direção oposta. Ou seja, se você configura o robô só para comprar, ele vai só comprar. E quando ele der sinal de venda, ele não vai entrar na operação. E se você pensar em fazer isso, que é uma coisa legal, recomendo que você pense aí no gráfico de 15 minutos. Então, se faz a análise utilizando o gráfico diário, o gráfico semanal, 4 horas e etc. Porém, na hora de configurar para fazer day trade, recomendo o M15 melhor do que o M5. Para que isso também te dê uma confiabilidade um pouco maior, já que o M5 tem uma maior incidência de ruído. Ok? Bom, e aqui eu vou te mostrar uma forma muito simples. Eu gosto muito simples de analisar o contexto. Eu gosto bastante da média de 200 períodos. A média simples de 200 períodos aplicada ao fechamento, que é essa linha azul que está por aqui. Então, um parâmetro, uma forma universal de nós pensarmos a direção do mercado é através da posição do preço com relação à média móvel. Ok? De forma geral, é claro que nunca é tão simples assim. Mas o primeiro elemento que nós podemos pensar é se o preço está a maior parte do tempo dos últimos candles, ele se manteve acima da média, isso significa que nós temos provavelmente uma tendência de alta. Não é só isso, porém, já é um começo. Não é só esse pensamento, não é a única forma de olhar, mas já é um começo. Se o preço se manteve a maior parte dos últimos candles do lado de baixo da média de 200 períodos, então nós temos uma tendência de baixa. Então, a média móvel de 200, e qualquer média móvel, na verdade, isso aqui é um fundamento universal para todas as médias móveis, mas o preço estando acima da média, isso sinaliza para a gente uma potencial tendência de alta. Ok? Muito bem. Para operar no gráfico de 15 minutos para fazer day trade, eu recomendo que se pense em analisar o contexto entre o gráfico de 2 horas e o gráfico de 4 horas. Talvez até o diário. O diário já acho que é um pouco muito, tá? Mas o gráfico de 2 horas e o gráfico de 4 horas. Então, se eu entrar no gráfico de 4 horas, por exemplo, aqui nesse par do EuroGP, eu vejo que o preço está acima da média de 200. Esse é o primeiro elemento que me dá para pensar. Ah, então temos uma tendência de alta? Bom, na prática nós não temos tendência de alta, tá? Porque temos um topo duplo aqui, a gente consegue ver isso bem marcado, né? Aqui região de resistência, resistência, resistência. Então, aqui ponto de suporte, temos muito mais uma lateralização do que uma tendência de alta. Porém, a gente consegue observar que o preço está acima da média de 200 no gráfico de 4 horas. No gráfico de 2 horas, nós já temos também o preço acima da média, tá? E aqui nós já temos, portanto, um elemento que nos ajuda a entender, pelo menos de forma rudimentar, mas é importante esse entendimento inicial, de direção do mercado. que é a própria média de 200 períodos. Então, se o preço está acima da média, temos uma tendência de alta. E agora eu quero te ajudar a pensar uma coisa, para você olhar para o gráfico de 2 horas e o gráfico de 4 horas, e ter uma melhor visão de direção a partir do M15. Ok? Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, boa parte dos sinais que acontecem pelo setup Arco Polo, no gráfico de 4 horas e no gráfico de 2 horas, uma boa parte deles, são os sinais que funcionam. Boa parte deles, tá? Não são todos, porque não existe nada que funcione 100% do tempo. Aqui, por exemplo, temos um sinal que aconteceu no gráfico de 2 horas, o sinal aconteceu aqui, o mercado chegou a cair 10 pips apenas, pouca coisa, tá? Aqui tivemos um sinal de alta, e o mercado subiu, chegou a subir lá, 100 pips, né? No Euro GBP gráfico de 2 horas. Aqui tivemos um sinal de venda, e o mercado chegou a cair 36, 37 pips. Um sinal de compra por aqui, o mercado subiu, primeiro momento, 44 pips, depois caiu um pouco, e depois subiu 90 pips. Portanto, boa parte dos sinais que acontecem entre o gráfico de 4 horas e o gráfico de 2 horas, são sinais mais confiáveis do que se a gente olhar apenas o gráfico de 15 minutos. Eventualmente, é claro que alguns sinais vão acontecer exatamente isso, um sinal ótimo. E eu vou explicar para você como que você pode pensar dentro desses modos. Bom, a primeira coisa é considerar o sinal mais recente do Marco Polo. Vamos escrever isso aqui para a gente ter um parâmetro. Então, primeiro filtro, filtro de direção, tá? Vou colocar aqui, Análise de contexto. Filtro de direção, ok? Muito bem. O primeiro item é considerar, vou trocar aqui, analisar é melhor, analisar o sinal mais recente do Marco Polo em H2 e H4. Isso já vai ajudar a entender qual a direção mais provável do mercado para o dia seguinte. Como assim, Diógenes? Olhamos aqui, por exemplo, no gráfico de 4 horas, a gente pode observar que ele deu um sinal aqui e depois ele subiu bastante. Ele deu um sinal de venda aqui e depois ele caiu bastante. Deu um sinal de compra, subiu um pouco, teria caído, né? Talvez aqui estopado uma operação e depois subiu bastante. Portanto, o gráfico de 4 horas nos ajuda a ter essa ideia. O que você pode fazer para você ter um parâmetro, uma análise de contexto que já começa a ter uma visão um pouco mais apurada no mercado é olhar qual foi o sinal mais recente no gráfico de 4 horas. Então, uma primeira análise é analisar o sinal mais recente do Marco Polo em H4. O que você vai fazer quando você identificar o sinal mais recente em H4? Vai marcar aqui o momento da entrada que teria sido a entrada pelo gráfico de 4 horas. Não estou falando aqui de operar no H4, mas eu estou falando de considerar considerar este ponto, esse sinal do gráfico de 4 horas como sendo um ponto de referência. Quando a gente olha para cá, por exemplo, conseguimos ver que o sinal aconteceu no fechamento deste quendo. Portanto, essa linha magenta aqui, essa linha rosa, foi uma linha, é a linha basicamente do sinal que aconteceu no Marco Polo. Mas o que aconteceu no gráfico de 4 horas? Antes do preço subir, ele fez o quê? O que aconteceu? Podemos olhar aqui mais de perto. antes do preço decolar e subir a favor do sinal, ele voltou. Ele voltou. E aqui, depois ele começou a subir e subiu bastante. O que isso pode ser feito considerado para a gente? Se você olhar no gráfico de 4 horas, quando você ver o sinal mais recente em H4, você pode pegar, por exemplo, um retângulo da sua plataforma, vou trocar essa cor para não ficar tão forte, senão eu não consigo nem explicar o que eu quero dizer. Eu já fiz Gold. Portanto, durante esse tempo, no gráfico de 4 horas, desde esse momento aqui, eu vou até tirar isso aqui, apagar essa linha, apagar essa outra linha, e desde este momento que teve a setinha, deixa eu ver se eu consigo deixar esse Marco Polo um pouco mais visível, desde esse momento que teve o sinal pelo Marco Polo, aqui, desde esse momento, toda essa região até a mínima, toda essa região é uma região de potencial compra para o Day Trade no gráfico de 15 minutos. então, estamos olhando H4, estamos estabelecendo, vendo o sinal mais recente do setup Marco Polo como um parâmetro para determinar a zona onde nós vamos pensar em possível compra. E qual que é a zona de compra que nós vamos considerar principalmente? Bom, a zona de compra é toda essa zona que pelo menos até o mercado não dá uma vez a favor da operação do sinal do gráfico de 4 horas. Então, o que eu quero dizer na prática? O que eu estou te dizendo? Que nós podemos pensar a análise de contexto do gráfico de 4 horas para considerar a direção mais provável para o gráfico de 15 minutos analisando o sinal mais recente do Marco Polo em H4 e considerar toda essa faixa aqui como sendo uma região de potencial compra para operar lá no M15 mas a partir do último sinal mais recente do Marco Polo em H4 Por que esse espaço para cima? Porque a gente sabe que existe uma boa chance uma boa probabilidade de que depois que aconteceu o sinal o sinal aconteceu aqui depois que aconteceu o sinal o mercado tem chance de andar tem uma alta probabilidade de andar pelo menos uma vez a favor do sinal em H4 mas para nós considerarmos esse sinal nós não vamos olhar não vamos olhar somente para operar em H4 mas podemos operar isso no M15 com perspectiva de day trade e durante vários dias aqui na verdade foram vários dias desde o sinal que aconteceu no dia 5 de abril até ele sair dessa região de sinal foi dia 13 de abril então estamos falando de 8 dias do dia 5 ao dia 13 de abril então aqui todos os sinais de compra que aconteceram nesse período foram sinais válidos e você vai ter maior probabilidade de você ser bem sucedido nas suas operações ok muito bem aqui o que que nós o que que nós podemos pensar nesse outro sinal aqui também teve um sinal por aqui mais ou menos aqui tá a área de projeção uma vez então tá aqui mais ou menos desde quando ele aconteceu o sinal que foi nesse candle em H4 deixa eu aumentar isso aqui de um outro jeito vou ficar mais didático aí então desde o sinal foi nesse candle tá no fechamento desse candle aqui ó desde aqui até ele romper vencer a região do 1 pra 1 ele seria uma situação pra nós considerarmos oportunidades de compra pra operar no M15 mas considerando a direção que deu mais recente no gráfico de 4 horas tá isso já nos ajuda bastante aqui EuroGVP outro sinal outro exemplo foi o sinal aqui ó fechamento desse candle ok então toda essa região e essa região pra baixo vamos priorizar apenas por sinais de venda usando o indicador e o setup Marco Polo tá se você pra você que tem a versão automática do Marco Polo o que que você pode fazer faz essa análise né e aí você vai lá e pega faz essa análise por exemplo no gráfico de 4 horas e você vai lá e determina assim pro robô fala assim robô é o seguinte amanhã eu quero que você apenas venda EuroGVP no M15 com o stop loss configurado e uma relação de 2 pra 1 se perder perdeu 1 se ganhou ganhou 2 tá e aí você coloca isso pra enquanto o o mercado não tivesse movimentado pelo menos essa quantidade aqui pelo menos uma vez no gráfico de 4 horas você não continua priorizando essa direção tá então essa análise do sinal mais recente em H2 e H4 eu gosto do H4 tá é para considerar o sinal mais recente de H4 como parâmetro de direção para as operações automáticas com o Marco Polo em M15 ok então o que você precisa fazer fazer essa análise uma vez por dia ou uma vez a cada dois dias para identificar quais foram os sinais mais recentes ok de acordo com o setup Marco Polo aqui por exemplo gráfico EuroGVP teve esse sinal aqui que foi um sinal pelo EuroGV o que a gente faz bom enquanto estiver dentro desse desse espaço eu estou pegando aqui desde o sinal até a máxima no caso de uma venda o sinal até a máxima e uma projeção para cá então enquanto ele estiver aqui enquanto ele estiver aqui dentro dessa dentro desse dessa grande faixa aqui a gente pode até fazer assim deixa eu pegar aqui o negócio aqui podemos fazer assim enquanto ele estiver dentro dessa grande faixa nós vamos configurar o robô apenas para vender só para vender mas e aí o que acontece depois nesse caso aqui por exemplo o mercado aqui foi o sinal então durante todo esse período estaríamos configurando o robô para vender é claro que o robô vai tomar stop não tenha dúvida disso porém você tem uma análise de contexto que te ajuda e o que acontece quando o mercado rompe a máxima do sinal o que seria um stop no gráfico de 4 horas bom aí é bastante lógico também se o próprio candle se o próprio sinal do Marco Polo no gráfico de 4 horas ele perdeu a validade ou seja o que teria sido um stop loss em H4 se a gente tivesse vendido aqui pelo H4 stop loss um pouquinho sem a máxima teria sido stop então durante vou desenhar agora bem certinho desde o sinal até a máxima até aqui tudo isso seria um período de tempo onde nós estaríamos configurando o robô para operar day trade no gráfico de 15 minutos perdeu perdeu 1% da conta ou basicamente uma fração de risco ganhou ganhou 2% da conta ou duas frações de risco porque a configuração é levando em conta o sinal do gráfico uma relação risco-recompensa e esse sinal nesse formato aqui no gráfico de 4 horas vamos pensar aqui nesse sinal que aconteceu qual teria sido bom o sinal aconteceu aqui durante todo esse pedaço e uma projeção disso para baixo nós estaríamos pensando em venda é claro que eventualmente vai acontecer isso aqui o mercado esse movimento foi muito grande no euro GVP 378 um sinal bastante desconfigurado mas mesmo assim durante todo esse movimento qualquer sinal de venda aqui estaria válido portanto dá para a gente usar então o próprio sinal do Marco Polo em H4 o sinal mais recente do Marco Polo em H4 como um critério como um parâmetro para determinar a direção das operações automáticas e aonde que entra a média móvel aí nesse sentido bom tome cuidado com sinais como esse por exemplo no gráfico de 4 horas um sinal contra a média mas muito perto da média esse sinal já foi melhor porque já não estava tão colado na média a gente pode ver que o sinal aconteceu aqui bem perto da média aqui já estava mais longe aqui estava mais longe ainda então sinais contra a média de 200 mas muito próximos da média não é legal sinais contra a média e distante da média são sinais muito bons que tendem a funcionar melhor isso em qualquer período que você colocar o Marco Polo no gráfico de uma hora também ok portanto o que eu quero recomendar para você se você tem o Marco Polo automático faça o que olha só faça a análise no gráfico de 4 horas vamos pegar aqui um pequeno exemplo eu vou pegar aqui EuroCHF olhe no gráfico de 4 horas qual foi o sinal mais recente identifique se ele já andou pelo menos uma vez a favor ou contra e durante todo esse período você vai configurar ele para operar apenas operar no gráfico de 15 minutos apenas a favor da direção mais recente do gráfico de 4 horas enquanto ela tiver uma relação risco-recompensa de pelo menos 1 para 1 do sinal em H4 em H4 e isso vai te dar muito mais clareza então quer dizer aqui no Euro GBP por exemplo no Euro CHF durante todo esse momento aqui estaríamos vendendo aqui deu sinal de compra durante tudo isso aqui estaríamos procurando por compra e assim por diante portanto o sinal de H4 é excelente para te mostrar a potencial direção que você pode configurar para operar no M15 de forma automática e aí o que você precisa fazer no seu dia a dia fez essa análise desse jeito vai lá no gráfico configura o robô para operar de forma automática apenas na direção da análise que você fez com se der stop você perde um se der take você ganha duas vezes um trading automatizado vou te mostrar aqui o robô aqui estão as configurações do robô você pode configurar a hora que você quer que ele funcione se você quiser que ele apenas compre por exemplo você pode colocar ele em modo automático e apenas para comprar ou apenas para vender de acordo com a tua análise ou para operar para os dois lados o risco em porcentagem a quantidade de candles que ele toma como referência para comprar stop loss acima ou abaixo relação risco recompensa take duas vezes por exemplo trading de 50% gestão de correlação que está bem claro por aqui e se você quiser configurar alguma média móvel também pode ser interessante porém o que eu quero dizer então é utilize os os sinais mais recentes do gráfico de 4 horas como parâmetro para determinar a direção para operar na M15 de forma automática se você ainda não baixou o setup Marco Polo esse conjunto de ferramentas esse indicador que tem aqui mais esse robô que pode operar de forma automática ou semiautomática você pode baixar tudo isso gratuitamente sem pagar nada basta você entrar no link que vai estar na bio ou nesse link que eu vou colocar aqui para você é só escrever bit.ly barra setup mp ok esse é o link para você entrar e baixar o setup Marco Polo de forma totalmente gratuita ok esse link aqui e você consegue baixar inclusive lá tem 6 aulas de como instalar a ferramenta como instalar o setup Marco Polo como utilizar em conta real enfim quais os parâmetros e duas estratégias para você utilizar então se você ainda não fez isso eu recomendo que você entre e baixe o setup Marco Polo não tem que pagar nada é só entrar nesse link baixar a plataforma baixar a ferramenta e você vai receber inclusive 6 aulas de como utilizar o setup Marco Polo de forma totalmente gratuita beleza espero que você tenha gostado desse vídeo essa aula bem prática inclusive esse sinal isso que eu te mostrei é de utilizar o sinal mais recente do gráfico de 4 horas por exemplo para operar é uma excelente forma de um filtro para te ajudar a encontrar operações tanto no setup Marco Polo quanto em qualquer em qualquer setup em qualquer estratégia que você quiser então deixa o seu like nesse vídeo se inscreve no canal se você não tiver inscrito a gente se vê em um próximo vídeo um abraço fique com Deus e até mais e até mais